Mas não há que se falar de retroativo porque o pagamento foi suspenso por uma própria decisão do STF. E o ministro Luiz Fux acolheu esse argumento, acatou esse recurso, mandou cancelar o pagamento do retroativo e disse que a obrigação do Estado é retomar o pagamento dos ex-governadores, mas não mais falar de retroativo. Então é por isso que eu digo que nós conseguimos ganhar o que poderíamos ganhar. O Estado está pagando novamente as pensões aos ex-governadores, mas sem pagar retroativo desse pedido. A todos os ex-governadores e familiares, se você poderia listar quem recebe hoje? Todos os governadores anteriormente ao governador João Azevedo terão direito. O ex-governador Ricardo Coutinho, o ex-governador Cássio Cunha Lima, o ex-governador Roberto Paulino, esses três ex-governadores. O ex-governador Cícero Lucena, esses quatro têm direito a receber, não estão efetivamente recebendo no momento. O ex-governador Cícero Lucena, creio, não está recebendo, ele não requeriu para receber. E aí as viúvas do ex-governador Ronaldo Cunha Lima, do ex-governador José Maranhão, do ex-governador Tassiso Buriti, do ex-governador Antônio Maris, acho que só. Teria também o ex-governador Lúcia Braga, mas faleceu, o doutor Lúcia Braga. Acho que são essas as viúvas ao salário do governador. A comemoração em torno de quanto? 33, 34, alguma coisa. E o governador João Azevedo? Já aí, a partir dele... O governador João Azevedo não terá direito. Parou no ex-governador Ricardo Coutinho, que foi governador até 2018. Isso é uma sorte, Bernardo. Uma sorte. Mas já tem aposentadoria, né? Ô, 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 doutor Fábio, tem outros senhores, eu vou perguntar se...